E também ela gosta também muito de treinar, de cabelo, de treinar, de ensino de treinar. E eu vou deixar-me jogar agora, e eu vou deixar-me jogar todas e vocês para o Vizinho Magrino Valls. Até já! Aplausos 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 Cantigas de amores Muito boa noite, senhoras, senhores Fábio Serrano, és que estão ao meu gosto Fábio, minha vida, sempre bem disposto Sempre bem disposto, seja tarde ou cedo Fazer com os amigos, é o meu segredo É o meu vencedor, sou real, desgosto Fábio Serrano, sempre bem disposto E agora, senhoras, senhores Fábio Serrano, sempre bem disposto Fianças dos homens, é o nosso pão Tem álcool e a alma é tudo Gostaria também de dizer que é um Um prazer enorme poder estar neste futuro Com tanta história e com tanto carinho nos recebeu Por isso, espero que no correr esta noite possamos Viver, reviver, mas acima de tudo sentir Sentir aquilo que mais pura e genuíno pode existir Que é o Fábio Desta forma, vou, seguidamente, cantar-vos um Fábio tradicional O Fábio Cravo Numa letra de João Ferreira Rosa E música de Alfredo Marceneiro Triste Santo